Música Povo de Boa Vista, lamentamos ter que abrir um espaço em nosso programa para esclarecer mais uma mentira espalhada no programa de Messias. Sabemos que todos querem conhecer as propostas dos candidatos, mas não podemos aceitar mais uma farsa. Já acionamos a justiça, pedimos direito de resposta e estamos tomando todas as medidas legais contra Messias de Jesus e o jornal Folha de Boa Vista. Mas antes de tudo, fazemos questão de esclarecer a você a verdade. A campanha está na reta final e diante das pesquisas que apontam para a vitória de Tereza, Messias de Jesus, no desespero, tenta mais uma vez no seu programa enganar você, eleitor. O programa de Messias acusa o candidato a vice-prefeito de Tereza, Marcelo Moreira, empresário, administrador e ex-secretário de Estado de Roraima, de ser foragido da justiça. O programa de Messias mente e acha que o povo é incapaz de pensar. Você acha mesmo que se Marcelo Moreira fosse foragido da justiça, ele seria candidato? Acha que ele iria aparecer na televisão, visitar milhares de casas em Boa Vista, participar de reuniões com centenas de pessoas, inclusive autoridades da justiça e policiais? Mas você acredita realmente que se ele fosse foragido da Polícia Federal, conseguiria ter documentos como identidade, carteira de motorista, título de eleitor e tudo mais? Ele teria toda a documentação aprovada pelo TRE para se candidatar? Ora, Messias, o povo não é bobo. Veja as provas de que o programa de Messias mentiu. Está aqui a certidão da Polícia Federal confirmando que Marcelo Moreira não é procurado e não tem nenhuma acusação. Veja também o posicionamento da Polícia Civil no depoimento do Delegado-Geral Fernando Olegário. Foi feita uma pesquisa aqui, conforme solicitação do candidato, dentro do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, e foi verificado que nada consta contra a pessoa do Marcelo Moreira. Marcelo Moreira, o candidato à vice de Tereza, é um administrador respeitado, de família tradicional em Roraima, mora em Boa Vista e tem o respeito das pessoas de bem. Ao contrário de você, Messias, Marcelo Moreira não deve nada à justiça e não tem nada a esconder. O outro candidato é só mentira, só sabe mentir. Não dá para votar naquele candidato de lá, você sabe, né? Você apostar em alguém que nunca fez é muito arriscado. O deputado que quer estar concorrendo a outro cargo está no poder há quanto tempo? O que foi que ele fez pelo nosso estado e pelo município? Nada até agora. A gente não sabe o que foi que ele fez. A Tereza, sim, trabalha. A Tereza tem competência para isso. Hoje, quero pedir licença a todos para falar com os meus adversários. Senhores, façam o favor de parar com tantas mentiras. Fico indignada quando vocês, na falta de trabalho para mostrar, na falta de propostas sérias, começam a espalhar boatos e fofocas a meu respeito. Deixem de jogo sujo. Aprendam a fazer política limpa, séria, honesta com as pessoas. Vocês tentam me atingir com suas fofocas, mas acabam ofendendo a todo povo de Boa Vista, que quer trabalho e espera soluções para a cidade. Não aceito bacharia e não admito falta de respeito. Se vocês não aprenderam em casa que mentir é errado, eu aprendi. Se vocês não têm compromisso, eu tenho. Se vocês não respeitam as pessoas, eu respeito. Então, meus caros adversários, parem de mentir. Lembrem que a mentira também tem perna curta. O que a Tereza fez... Fez a vilônica. Fez a Ana Talmanã. Os meninos do dedo verde. O complexo Ayrton Senna. O projeto Crescer. As drenagens das ruas. Os cabelos de prata. Asfaltou quase todas as ruas. As praças e iluminações das ruas. O projeto Estufa. As casas de mãe de creches. Boa Vista Junina. A farmácia popular. E o programa Braços Aberto. Dez mil e quinhentas casas pro povo. Onde você olha aqui em Boa Vista, tem uma obra da Tereza. Quem tem trabalho pra mostrar, tem a confiança do povo. Tereza foi a prefeita que mais trabalhou por Boa Vista. Ela tem experiência, determinação, mais e melhores propostas. A Tereza vai recuperar tudo de bom que ela fez e ainda vai fazer muito mais pra Boa Vista avançar na saúde, na educação e no trabalho pra nossa gente. Mas trabalho com certeza é proposta de Tereza. Tereza vai criar um posto de saúde 24 horas, completo e bem equipado. Ela fez projetos que nenhum outro candidato fez. Então, Tereza 15, com certeza. Vai implantar o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos com apoio psicológico. A gente vê que ultimamente aí a droga, entendeu, tá entrando muito dentro da casa. E com isso, não tenho dúvida que ela vai trazer muito benefício pra família agora imensa. Vai criar o Centro de Qualificação dos Jovens e o Programa Primeiro Estágio. Rapaz, hoje em dia, o estágio de emprego está muito difícil para os jovens, né? Eu acho que a qualificação do estágio de emprego vai ser muito boa pra gente. Mercado de trabalho. Vai realizar concurso público em diversas áreas. Vai ser bom porque a pessoa vai estar feliz, estar ali, estar naquele local pelos seus próprios méritos. Vai construir e implantar 25 novas creches, abrindo mais 4.500 vagas. 4.500 vagas vai ser muito bom. A Tereza mostrou trabalho, tem competência. Vai construir 5.000 novas casas populares. 5.000 casas eu acho ótimo, porque muita gente não tem casa própria, mora de aluguel e outros moram de favor. Eu acho ótimo essa proposta da Tereza. E com os projetos sociais, vai investir 2 milhões de reais por mês no pagamento de bolsas auxílio para quem mais precisa. É ótimo porque ela continua ajudando a população, criando mais projetos e esse vai ser mais um da marca dela registrada. Tereza sempre pensando no auxílio da população. Tereza 15, ela sabe trabalhar. Pra cuidar de uma cidade como Boa Vista, tem que saber governar. É muita coisa pra um prefeito administrar. Educação, saúde, manutenção das ruas e praças, geração de empregos para as pessoas, projetos sociais. Não é trabalho pra quem não conhece, pra quem nunca fez. Ainda bem que aqui em Boa Vista a gente tem uma candidata experiente, que é a Tereza. E quando a Tereza diz que vai fazer, ela faz. Isso ela já provou muitas vezes. A Tereza sabe trabalhar. Dizer assim, que não gosta dela é uma coisa. Agora, falar que ela não trabalhou, isso aí é muito errado. Que ela trabalhou. Vota na Tereza, porque eu tô aqui desde 90. E a Tereza trabalha mesmo, ela. Ela não promete, ela faz. Eu sou candidata a prefeita porque vejo que Boa Vista precisa voltar a ser administrada com atenção, cuidado com as pessoas e com a cidade. Com o seu apoio e o seu voto, eu sei que terei condições de realizar todas as minhas propostas. Tenho certeza disso, porque conheço os problemas da cidade, tenho apoios importantes para conseguir recursos e um programa de governo que é fruto das minhas reuniões e debates com a população. Se você me der a oportunidade e a sua confiança, o seu voto, vamos ter condições de avançar na educação, na saúde, no recapiamento de todo o asfalto, nas obras que a cidade precisa e, principalmente, nos projetos sociais e na geração de empregos. O que está no meu plano de governo será feito nos próximos quatro anos. Esse é o meu compromisso com você. Tereza é a melhor prefeita que nós tivemos em Boa Vista. Nós vamos votar na Tereza e ela vai ganhar. É 15 no coração, na cabeça e na urna. Por favor, pessoal, vote 15. Eu apoio a Tereza e está aqui a Tereza. Ei, tchau! Lá vem Tereza, ela se sabe cuidar da nossa gente, tem liderança e também é competente. Não posso confiar, lá vem Tereza, gerar emprego para o bem da juventude, para com certeza transformar nosso futuro. Tereza vai voltar, volta Tereza. Disso não abro mão, ela sabe trabalhar. Tereza vai voltar. Termina aqui, o programa Tereza 15.